Música Nem dizei ao Senhor mensageiros de Deus Heróis poderosos que cumprem suas ordens Sempre atentos a sua palavra Louvai-o Senhor Deus nos altos céus Louvai-o no excelso firmamento Louvai-o onde os seus todos louvai-o Louvai-o legiões celestiais Nem dizei ao Senhor mensageiros de Deus Heróis poderosos que cumprem suas ordens Sempre atentos a sua palavra Música 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 Música